Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha o que eu vim mostrar, uma super caixa que eu recebi da FESA com coisas bacanas, vem aí uma campanha super legal com o dia das crianças, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi, depois não vou contar novidade, mas depois vocês vão saber. Olha só, recebi esses dois kitzinhos, vários kits são iguais, tá? Esse daqui de telefone, com brilhinho, todo bonitinho, brilhos labiais, aí tem, gente, é uma ótima opção pra dar de presente das crianças, né? Também, pra menina que adora se embelezar, aí tem os estojinhos, olha, super bonitinho, tem outro modelinho de estojo, com esse aqui, ó, super charmosinho, vieram também esses glossos aqui, com fragrâncias diferentes, laranjinha, rosa, lilás, olha, eles vieram dois iguais, aí vieram esses três batons, aqui, ó, esses três batons são super bonitos, tem esse rosa, a cor dele é 05, ó, vou até passar no meu pulso, bem pigmentada, tem esse outro tom aqui, também muito bonito, meio douradinho, olhem só que forte, né? Super pigmentado, e tem esse daqui, lindo, laranja, a embalagem é até meio brilhante também, ele é bem forte mesmo, bem laranjão, olhem só, adorei, lindíssimo! Daí, de paletinha, veio essa daqui, que eu achei o máximo, as cores são super usáveis, são cores 3D, eu achei linda, e a cor é bem forte, segunda cor dourada, esse aqui, meio champanhe, vou colocar o pretinho aqui no dedo, olha só o preto! E essa cor aqui, é um tipo de paleta que eu posso levar pra vários lugares, né, que até pra uma viagem, que vai dar pra mudar bastante, aí tem um aplicadorzinho de esponja, é, vou sair daqui toda pintada, aqui, veio também, veio também, esse estojinho aqui, ó, são 10 cores, é, também no estilo 3D, a paletinha é essa, super bonita, né? E vejam só as cores, azul, são cores bem, bem brilhosas, rosinha, enfim, meninas, bem bonitas mesmo as cores, olha, esse verde, laranjinha, pink, deixa eu ver, deixa eu botar essa cor aqui, mais clara, linda essa paletinha! Daí tem essa daqui, que também é no estilo 3D, ela tem 35 sombras, são cores bem parecidas uma com a outra, mas aí vai mudando a tonalidade, ó, preto, do mais escuro, vai a tonalidade mais claro, lilás, aí tem azul, verde, amarelo, essas sombras aqui são bem pigmentadas também, aliás, todas as sombras da Fenza são bem pigmentadas, e o legal é que o preço é muito bom, né, é baratinho. Aí veio também, essa daqui, redondinha, branco, claro, vai puxando pro verde, também são bem pigmentadas, tem nem o que discutir disso da Fenza, eu gosto muito dos produtos. E tem essa daqui, pequenininha, bem bonitinha, que é a Colors, que ela possui 10 cores, vejam só, até coloquei já o dedo, saí quebrando um pouquinho, olha que lindo esse azul, bem legal. Então, meninos, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado dos meus recebidinhos da Fenza, depois eu vou fazer review das coisas lá no blog, e eu espero que vocês tenham gostado, se sim, dá um joinha aí pra me ajudar, né, e fica sempre atento às novidades, beijo, beijo, tchau, tchau!